Mas a Imperial vem de Boutalha, Fer, Fênix, Vini, N, Professor, Valen! Êêêêê! Vamos! Vamos! Tamo de TR, entradinha pra B, e a Enterprise vem de Harne, Mangos, D, Elive, Stinks e Blitz. E é nossa, C4, caramba, ó, tá sendo plantada, 4x3, vantagem aí do time da Enterprise, mas há quem diga aí que a vantagem com a bomba plantada pode ser TR em um 3x4, velho. Vamos ter calma, o Fallen tá sem colete, né, um aqui pro Fer. Opa, agora, agora a vantagem é nossa, o Vini abriu e tá abentando pro Fallen, o Fer tá olhando atrás, não tem ninguém, o Vini vai abrindo, Fallen abriu junto, o Vini acaba as balas, Fallen consegue aqui, o Fer, o Fer... Beleza, que beleza, 1x0 Imperial, vem a Molotov, pulinho, né, uma kill de grátis aí do Gil já virou duas, três kills pro time da Enterprise. Eu tô falando que essas cinco balas aí não vai mudar nada. Ah, verdade, aqui a Rapaze tá jogando de 20 balas, não é isso? É, eu tô falando, velho. Caramba, eu não tinha reparado, velho, eu não tinha reparado. Aqui, ó, rapaziada, já tá rolando, né, a gente falou que os campeonatos que começassem essa semana provavelmente já iam tá usando as atualizações, né. Legal. Legal, né, tamo legal. E tome W, hein, tome W. Que isso, o Harney? Já caiu também o Fallen, aqui acabou. Calma, o Vini é bravo, já devolveu aqui o 3x4, Blitz não tá com muita vida, vai fazendo a Molotov. Fênix tá esperando alguma coisa, a base é do Vini, esse aqui é o do round, caiu o Vini, acabou o round. Com 14 e 17, não vai ter muito o que fazer, vem uma segunda Molotov aí, ó, atrasado, o Fênix consegue uma kill, vai queimar, queimou. 3x2. Tá, vai, opa, nossa, tem tempo, tem tempo, não deu tempo, não deu tempo. 3x2, sexto round, 1 minuto e 27. A gente começou forte, esse mapa é pique nosso, né. A gente começou fazendo 3x0, não tá achando, caramba, velho, que isso? Os caras tiram, velho, os caras tiram, caramba, porra. Que isso? Nossa, eu não vi, veio por cima, não tava aqui, Harney? Meu amigo. Caramba, velho. Nossa, velho, o que o cara fez, mano? Eu não vi. Nada, ele sabe que vai ser drama, ele tem que saber que vai ser drama, Gal. Não é que nem a seleção do Tite, 1x0 é crise, não é isso? Fênix, ganhar de 1x0 não é crise aqui? Opa. Olha aí, ó. Olha aí, 3x2, tem 2x2, tem que ter calma, Mangus. Mangus. Falem queimou. É? Ué, nossa, olha aí, olha aí, olha aí, olhou, 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 mamou, olhou, mamou, hein. E esse campeonato é outro campeonato, não é isso, Tignal? É o Jungle Fight. Tá. Tem gente jogando com luva cheia de vidro. Sabe aquele... É mesmo, né, mano? É, lembra? Luva com vidro e de bota, né? É. 8x4, velho. Eu posso estar contando isso? Eu não sei, não vou contar, não. Pô, tá conto, velho, vai me... Mano, deixa. Deixa eu ver esse round, Apocão, eu não sei, velho. Hany, aqui acabou. Beleza, calma, calma. 2x... Olha o Mangus, não morre, o Mangus, não morre. Ele não morre. Vou operar o Boltalha! Meu Deus. Fênix. Vamos fazer o 10x5? Vamos fazer o 10x5? Eu pedi, eu pedi lá no começo. Que isso, mano? Caramba, meu Deus, os caras estão queimando. 3x4... Ó, ó, uma só, uma só, uma só, beleza. Beleza, Vini! Olha aí, 10x5, voltamos, rapaziada. Calma, calma. Eu gosto do Fênix nesse bombear aí no pistol, viu, velho? Olha aí, ó. Ah, é deles. C4 plantada. Aqui acabou. Beleza, fala em 4x4, calma. Nossa. Nossa, ainda tinha um Harn embaixo. Caramba, velho. Aqui, doloroso, Vini. Calma, clica. Clica, não clicou, clicou. Beleza. Tem kit? Não tem kit. Tem kit, mas não tem. 11x5. Mano, um équinho, um équinho, nós jogamos 12x5. É. Tá ligado? Você lutou na lama, né? Exato, velho. Beleza, Fer. É muito duro esse campeonato, irmão. Voltalha, 4x3. Bombe. O Fer, opa. Vai pegar uma killzinha de graça. Vai também o blitz na ligação. É só ele, o Harn. 23 barra 7. Cuidado, o homem é bravo. Cuidado, o homem é bravo. Meu amigo. Ah, ele não atirou. Começou o paredão imperial. 12x6. Estamos no jogo. Bora! Bora! Oi, que é isso, Vini? Calma. Não saiu o tiro. Que é isso, Vini? Nossa! Beleza, valeu, 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 valeu. Calma, 3x3. AB é deles. Ai! Guardou, hein? Ou vai? Temos dinheiro. Se quiser aí, vai. Se quiser aí, vai. Ai, tomou o tiro. Devolveu a HE. Sentou na HE. Vem Molotov? Não vem Molotov? Vai Molotovar? Molotov agora? Tá na mão do Fênix esse round. É, vai só fechar, velho. Opa! Agora vai. Agora vai. Agora não vai. 13x8. Ai, caramba. Mano, que round desaço do Vini, velho. Hum, caiu o Fer. Tem a Mach 10 aí do Elive. Caiu também o Fallen parado pela Smoke. Nossa, ele vai atirar no Boltz. Ele percebeu. Ele percebeu que tinha alguém dentro da Smoke. 2x4 tá impossível. O detalhe, né? A gente não tem muito dinheiro também. Esse round pode quebrar nós. Caiu o Vini. A casa caiu. É 14x8. Com uma M4, se a gente conseguir guardar. Aqui, acabou. Você toma muita bala de cara que você não sabe o Nick, pô. Pô. Ai, meu. O Harmi aqui. 28x11, velho. 28. Eu até começar essa partida, eu nem sabia da existência do Harmi. Eu também não, mano. Pura o Apocão, sabia? Eu não conheci nem esses 5 aí, velho. Pau, velho. Que outra! Opa! Esse 4 tá onde? Ai, 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 ai. 3x3, vamos ter que ir. Vamos ter que ir. Oi, é um 3x8, é um blaze, Tigrão. Tem que respeitar. Da hora, é bonito esse skin, mano. Com fogo na bundinha, não é? Porra, isso é da voz. Tem que respeitar, velho. Caralho, que abalo, velho. Que abalo, velho. Olha. Meu amigo. Vai achar que não deve. Tudo, tudo. Agora você tá percebendo, Galvão? Agora. Tudo, tudo. Você tá suspeitando agora? Calma. Meu Deus. 3x2. Eu acho que tudo, tudo, tudo tem limite, né? Toma, ganha na bunda. Calma. É 3x2. Mano, o Harney tá vivo aqui. Acabou. Caramba, velho. Se eu vir, eu tenho frestinha pra ele. Então, Harney. Harney. 30 barra 11. Uhul! Tá na conta do apocão. Brasil. 15 a 9, apocão. Segura o seu BO agora. Já entraram pro bombear. Caiu o Boltalha, a bomba. Tá sendo plantada rápida. Beleza, Vini. Calma. Caiu o Fênix também. 3x4. O Blitz tá com 37 HP. Tem jogador na areia. O Fer tá vindo. Meu Deus. O Blitz... Meu Deus. Se o cara tem bala, o cara tem a informação, o que falta pra ele? É a chance de jogar um jogo, velho. Vambora. Segundo mapa, a gente tá de CT na inferno. Opa. Beleza. Uma só do Vini, velho. 1x13? 1x12? 1x11? 1x10. 1x10. 1x13? Eita. Mano, os caras jogaram dupla ou tripla HE No caixão Levaram o nosso Voltalha, mas olha o Fallen como vem O Vini tá junto com ele também, 3x2 3x1 Aqui acabou, aqui acabou, a gente vai voltar nesse mapa Aqui, ó Dá nele, beleza, 1x0, vambora Vambora, ó Ai Vai, samba, 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 Fer Ai, disse que ficou legal Olha a smoke que os caras fizeram, Tigrão Meu Deus Guardou, guardou, velho Guardou essas duas M4 Beleza O que que tá rolando aqui? Vai tirar a arma dele, ó Beleza Beleza 2x1 Caraca, que papo grave É, o negócio é É um jogo diferenciado esse daí, velho Vou botar dedo em pôr Sai fora Ué Se olhar, vai mamar Vini Vini Beleza, Vini 3x2 Olha aí, que maravilha O Mangus, de novo, né 2 kills pra ele Mais 16 de HP Não tem o que fazer 4, Imperial Bora, galera Tamo bem Tem um jogo que você entra pra não perder E nesse jogo aqui, desses campeonatos Você tem que entrar um pouco pra não perder, tá ligado? Se é que você me entende Eu vou amassar esses newbies E aí você perde esse round Agora, se tá 5x3 E você joga devagarzinho Recuadinho Falando, rapaziada, calma, calma Rapaziada, calma A gente não tá louco, cara Você não precisa concordar com a gente Só pra ficar de bem, não, viu, maestro? Não, não, mas não tô, não, velho Vini Beleza, Fallen Caramba, o cara vem olhando Na calma, professor Beleza, 2x2 É o 2x2 do jogo Nós precisamos ganhar esse 2x2 Meu Deus O Harn, ele tá ligeiro sempre Os caras vão voltar primeiro, velho Meu Deus O Harn, cara O Harn Fallen Esse Harn aí Ele não para Ele não para Beleza, olha o Bolt Voltando, calma, calma Porra, que beleza Tá vendo, ó E essa decisão aí, ó Isso aí é o Bolt Com certeza Eu não falo nada Se quiser, só tiro uma foto Pra comprovar, obviamente Que o código foi entregue Não é isso? É Eu tô certo, né, mestre? Fazer questão de querer entregar em casa pra ele, né? Claro, pô Claro As coisas não dá pra enviar por outras pessoas Você aí, mano Mano, o Blitz O Blitz morreu pro Fênix 3x1 E a gente tá Amanhã a gente vai comer seu bolo, Pocão? É beleza, Fallen Caramba, o Fallen tomou um monte de tiro Ficou com 92 Nossa, mano Pô, os caras entram ligeiro, né, velho Beleza, Fer Puxa neles Ah, C4 é sua, Fer Ah, C4 é do Fer Calma Olha o Boltalha Pô, 10x5 é jogo 10x5 eu tô Eu tô legal no 10x5 Agora é responsabilidade, ó É um 4x2 Responsabilidade Não vamos perder esse round Esse tipo de round agora é o round que acaba com o jogo Aí Já tomou legal Beleza 9x6 Olhou Se olhou, mamou O time do Mi PR em 2006 Ser campeão do mundo E levar pra casa Eu acho que era 32.500 dólares Ou 34.000 dólares Este campeonato está valendo 75.000 dólares Meu amigo Olha o Falenzão Beleza Beleza Vocês tem noção disso? 10x5 sob controle, mano 10x5 Zicou Tudo de lá Olha isso 10x5 Não A gente não falou sobre isso Mas é um Imperial 10 Enterprise 5 É duro, velho Ai, caiu o Vini Já tinha caído O Fer O Fênix Calma 2x4 Tem que jogar Porra, esse pistol Ia dar um gás Pra nós voltar aqui Opa, opa Opa, que legal Esse pistol Calma Beleza Beleza Só planta Só planta Ah, c4 Ataco Voltos Perdemos Olha como ele joga Olha como esse cara joga sério Ele mata, ele volta Ele não repica Beleza Fala Em primeiro planta Depois joga Olha que beleza Tá ótimo Tá ótimo Mano, esse round Tava 2x Esse é o round Esse é o round pra gente Armado Beleza Beleza Imperial Os cara vai guardar Os cara vai guardar 3x4 A bomba Está plantada Bombe B é nossa Olha que maravilha Maravilha O Fer vai tirar, né Ó É, o cara tá no Kogu, né Em cima do Kogu O mango está boladão Ele vai morrer Beleza Amangos 11x7 Ô, existe o mundo Do terceiro mapa, hein Velho Existe o mundo Os cara achar que tem Não tem Caiu o Stinks Entregaram Ó, é 5x1 aí 4x1 agora Tem que matar Pode até morrer mais um Beleza Pode até morrer mais um Beleza Beleza, rapaziada Ó Ele vai morrer Antes de explodir, né Você viu que o Bicho saiu correndo, né O Fallen morreu Olha lá O Fallen morreu Tá, totalmente Ele não Quem olhou uma boa É o Super Minion E é não sei o que E é patch note toda semana Vocês estão malucos, cara O jogador de LOL Ele tem que estudar, cara Olha aí Olha ali Tomou um choque É dura, Pocão É duro É duro Os cara lastra, velho 3x1 Na good, velho Tá aí, tá aí Só que teria Ó, se bem que Ó Eu e o crack Não perdemos nunca, né Eu e você Gal, a gente nunca perdeu Uma MD3 Mas a gente já perdeu Uma MD1 Isso é verdade Só que não foi culpa sua E nem minha Tá aí Lúcido Inclusive O Harn Deu uma entregadinha O Eliv Foi junto Duas kills aí Pro Vini Antes de morrer Pro Blitz, velho 13x7 4x3 Isso aqui é round Pra fechar, velho Isso aqui é round Pra fechar, rapaziada Olha o Blitz Porra Eu só quero ganhar o round, cara Caramba, velho Caramba Beleza, Fallen Olha aí Entrega, um x1 Nossa, ele matou Ele matou É um x1 É um x1 É o Fallen O cara tá com 15 O cara tá com 15 Muito longe X1 bom aqui pra nós, velho O Fallen tá 19 barra 8, velho Aí é pra você Que ficou perguntando Que horas que o Fallen joga Que horas que o Fallen joga Toma aí a aula, ó Já pode falar Se deixar o seu presente, ó Presente, professor Isso aí, velho O Harn Entrega, Harn Acabou, acabou Acabou O Mangos pegou a W Calma que ele é perigoso Ele é perigoso O Vínio tava queimando Não tá mais Eu falo, mano É, vocês A Mirage Ela entra muito na mente Do Newby, velho Porque vocês ficam falando Que, ah, pô Os caras é cheater Os caras é isso Os caras é aquilo É a Mirage, velho Olha esses Newby jogando inferno E é assim Tudo que é mapa, velho A Mirage O cara é horroroso Ele parece que é um jogador De outro planeta Na Mirage, velho Que isso, Mangos Explode, Mangos Ele foi pra ver Cara É B, Blitz É B, Blitz Cuidado Vocês acham que no terceiro mapa Esses caras vão voltar pesadão? Eles tiveram uma chance, Gal E a chance passou É É o trem Isso é o trem Olha o Blitz Hum, vai guardar Não vale Tá de fã, Blitz Já acabou, velho Agiliza essa pra nós E sonha, Blitz Isso Vai de USP Ah, Blitz Isso é básico mesmo É o básico É o básico Caramba Duvido que você vê os 82 Miami Heat A vez de todos Mas todos eu vou ver os highlights Ah, uiii Todos? Não, não, não Alguns eu vou ver os completos E outros eu vou ver o highlight Acabou 4x2 3x2 Calma A bomba tá sendo plantada O Harney tá vivo Vini, Boltal e Fallen Cara, eu achei pouco Essa, essa Inferninho Foi God Da Imperial, velho Inferno maiúscula, velho Da hora, velho E vamos pra uma overpass, né E vamos Vai guardar? Vai guardar? Nossa, ele foi lá dar uma smoke pro cara? Porra Aí Olha lá Até Nossa, não foi errado Ele smokeu errada ainda 16x7 Vambora Enterprise Meu Deus Aqui acabou 1,38 1,37 1,38 1,38 1,38 Oh, tá legal Hoje, mano Zero travada, né Hoje o sistema tá Até o final Porra Beleza, Fallen Caramba Calma aí Calma aí, ó Ó, botamos pra correr Botamos pra correr Eles foram embora do bombe Eles entraram no bombe E foram embora do bombe Nunca tinha visto isso Nunca tinha visto isso Entro no bombe E vou embora do bombe Maravilha 1x0 Vambora Ó Ele gosta disso, velho Ai Pô, o cara sem querer ficou beitando, né Eu pensei que o Fallen ia tá mirando pro Feira ali As costas dele Na verdade o Fallen ele tava mais recuadão, né Eu gosto dessa dupla Fallen e Feira aí Ai Caramba É, calma que tem jogo, rapaziada Legal Cara, ainda tem Esse round aqui tem um sonho, ó Flashzona Beleza, Fênix Que isso Trouxe a chance Trouxe a chance O cara já dominou base É Caramba, o Mangos ele meio que já, tipo, fechou indo buscar, né Foi Ó E ele ouviu Beleza Nossa, valeu muito pro Imperial Valeu 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 Quem tá na pressão financeira é os caras, né Vai tirar mais um ainda Beleza, Fê Abriu e deu Cara, 4x3 Ainda dá pra gente fazer um excelente primeiro tempo Assim como dá pros caras também fazer, né Um excelente primeiro tempo Beleza, 5x3 Esse é o round Aqui tem que ter calma Caiu O Fer Fica um 4x3 O Fallen O Fer tinha uma kill, né Tem uma kill O Fallen ainda O Fer já foi O Boltz tá de olho no fundo Ele viu, ele viu Já avisou o Fallen Ah, e mesmo assim o cara aparece e mata, velho Nossa, agora o Boltz também devolveu o cego Vem a Molotov, 2x2 O round fica Uma complicação Esse Harne não erra tiro não, velho O Homem não erra tiro não Bomba tá sendo plantada E aí eles conseguem Meu amigo Beleza, Fallen Caiu o Fer 10 segundos São 10 segundos Aí o cara entrou no AUK Fundo 7 segundos 6 AC4 AC4 É isso, velho É isso Beleza Hoje no É que os jogos da Pro League ali Tava rolando outro, né É O SL Conferência era o meta antigo Porque ela começou antes do update, né É, agora eles veem que as balas que saíram Foram adicionadas em um paint, né Então é meio que Ou não Tá falando besteira? Não Não tá não É Fala da real É, ele fica 20 barra 80, não é isso? É Isso E porque a M4 antiga Antiga, antiga mesmo Era 20 barra 40, né Verdade De novo, eles vão fazendo os domínios dos lugares bem lento Tem AW no RAN Olha que legal pro Boltalha DSK Como ele não ganhou essa trocação, mano? Não sei, essa trocação era dele Parecia aquela que já dava dada, né É, mas ó Pronto Pronto Porra, essa trocação era a dele, velho Caramba, eles são lentola, né Muito, velho Muito Mano, eles são mais lentos que nós, velho Se isso é possível Se isso é possível, velho Nem achei que fosse possível Opa Queima Queima, satanás Nossa, entrega Ele tá em choque Ele tá em choque Calma É 2x1 O homem é perigoso É o Blitz Beleza Entregaram muito, mano Caramba É isso, velho Beleza C4 ficou C4 ficou C4 ficou Tira, cara Inteligência Beleza C4 tá no chão ainda Beleza Cadê? 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 Esse Fênix jogou muito bem, mano O Fênix salvou Cara, como é que os Chinks apareciam? Que isso, Eliv Calma O Eliv se queimou, mano Eles estão em choque, mano Mano, a última vez que a gente falou que eles estavam em choque Eles fizeram esses 5 pontos Eu tô ressabiado, velho 4x1 Beleza, eles estão em choque 9x5 Ainda não ganhou Mago Não ganhou Que isso É Não ganhei Eu acho Opa, 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 e voltamos. Bom, Piá. É nosso, é quatro plantadas. Que beleza, hein? Toma, calma, 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 calma. Um de HP, o Mangos, um. Beleza. Que beleza, aqui acabou. Aqui acabou. Pega ele. Ai, ai. Beleza. Boa. Esse round aqui dá o 13x5 pra gente. E aí é ganhar dois armadinhos pra garantir, velho. Ó. Calma. 4x2, 3, né? O Stink saiu de novo. Um de HP de novo. Ai. Cara, o cara ainda achou uma kill com um de HP. O quê? Mais duas. Ele matou quatro. Ah, velho. Ah, não. Bora, Vini. Tá ne... Ah, mano. Inacreditável. O que é isso, Miss Kim? Olha o Harni moscando. Tá moscando. Ai. Ai, ai. É brincadeira. É brincadeira, Pocah. É... Nossa. Nossa. Calma. Ai. Ai. Como é que não toma uma bala perdida? 3x4, já tá todo mundo. O drama já tá instaurado nesse bombear. Vai caindo também o Fênix. É só o botalho. É 1x4. Será que ele aguenta? 8 segundos ele vai recuar pra ficar com a K. Tentou recuar, tomou bastante dano ainda. Recua. Vai. Corre, Boltão. Corre, Boltão. Corre, Boltão. E é 11 a 9. Beleza, o Harni. Cadê a Molotov? Tem Molotov? Tem HE? Mano, muito difícil. Esse Harni vai ter que fazer milagre. Já fez o primeiro milagre. Vem pro segundo milagre. Vem pro segundo milagre. Beleza. Porra, faltando 6 segundos. É o pit stop da Imperial. Bomba plantada faltando 3 segundos, velho. Que beleza. 2 segundos, na verdade, velho. Que beleza. Tudo no controle, né? Nossa. É. Eu tô falando que ele tá magro, mano. Não vou beber, ó. Vai passar esse smoke. Passou. Passou. Vem a Molotov. Ai, pega. Beleza. Pega o coutinho da cara na mão. Olha aí. Caramba, o cara girou. O cara girou pelo cimento. 3 smoke bomb pra plantar. Tá entrosado. Pelo menos ninguém vai atirar. Toma, Marreco. Que beleza, velho. Calma, torcedores. Calma. Calma, calma. 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 Ai, meu coração. Beleza. Olha, ele tá cegando. O Fênix atira bem sem ver, né? A gente viu no conteúdo. Sim. O Fênix, cara, ele treinou isso. É isso, Tigrão? Ele treinou, né? Que beleza, Vinão. Noção, é isso. Que beleza eu vi nesse round, hein? Aqui é 15 a 10, cara. Que beleza, velho. Pronto. Tá tweetado, GG. Muito tranquilo. 4x4. Caiu o Fê, mas caiu o Mangus. Eu tuitei, aqui acabou. Aqui é GG. Calma. Nossa, dessa vez ele tinha companhia. 15 a 11. Nessa situação, deleta o tweet ou sustenta? Não, depois que posta, não tem. Delete não, mano. Até o fim. Eu nunca tive que, velho, deletar nenhum tweet, velho. Tá. Eu vou sustentar. Eu vou sustentar. Não. Tá vendo? É por isso que perde. Ué. Se você deletar, perde. Aqui acabou. Não acabou. Calma. Cai 2. Sustenta. Sustenta. 3x3. A B ainda não é nossa. A C4 ainda não foi plantada. Cai o The Alive. Tamo aí por duas kills. Vem. Não vem. Caiu. Foi o Vini. Caiu. Fale. Meu amigo, é um x1. Boltalha. Boltalha. Versus Mangus. Meu Deus. Caramba, um drama, né? Câmera, multicâmera. Ai. Perdendo. Meu Deus. Já desceu. Dois deles no Bomb B, né? E o restante tá na rua. Já caiu o Blitz. Tinha. Eles tão fazendo, né? Direto um 2A, 2B, um ligação. 2, 1, 2. Meu Deus. O Bolt, pelo menos... Ai, como errou esse tiro. Não acredito, falem. Tem três já deles no Bomb B. Um só no Bomb A. É o Harney na rua esperando, realmente, né? Esperando justamente quem vai voltar desse Bomb B. E se o Fer chamar a galera pra... Meu Deus. Tinha um pezinho. O Mangus matou o Fallen. Tá na mão do Fer, velho. Tá na mão do Fer. Nossa, a gente tá girando pelo fundo. Tá na mão do Fer contra o Mangus. Ele não viu. Ele não viu. Ele não viu. Ele não viu. Não tem nem como ele ver. Mas ele pode suspeitar. Ele suspeita. Ele suspeita? Ele suspeita. Esse cara é o cara da... Nossa, ele já tá escutando fundo. Ele vai ouvir. Ah, cara. Ah, cara. Beleza. O Fer tá lá marotado. O Fer vai pegar dois. Não. Tem que plantar direto. Ah, cara. Que tragédia. Flash. Caiu. Beleza. Beleza. Essa era a kill. Essa era a kill. Ele tá morto. Acabou. 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 Calma. Calma, porcão. Calma. Olá. Beleza. Acabou. É 3x1. Acabou. Acabou. Vambora. Vambora. O cara tá nas costas. É agora. 3x1. Será que o D... Não tem. O D é live. Meu Deus. Questão de sacanagem, velho. Cara, ele ainda tem metade do tempo. Ah, vai se ferrar, velho. Vai se ferrar. Agora, como é? Vai ser de quem? É nossa. É culpa. Ai. Meu Deus. Já pegamos a informação. São dois. O que mais a gente precisa saber? O que mais a gente precisa saber? Olha lá. Tomou. 3x3. Tem dois ainda no Bomb B. O Harley já tá morto, mas tem gente viva. Ai. Que isso? Você tá louco, Boltz? 2x2. 2x1. É o Fallen. Hoje tem. Hoje não tem. Hoje tem aula. Hoje não tem. Pula. Se esconde. Meu Deus. 18,58. O bocão. Que loucura, né, velho? Que loucura. Cara, aqui eu vou falar pra vocês. A culpa. O tigrão, ele fala que a gente tá controlando o universo. E ele tem razão. Porque aqui não é nem a questão de eu tá torcendo pra Imperial 19, entendeu? Uhum. Ai, ai, perdemos. Perdemos. Meu Deus. O apocão sentiu. A gente precisa do apocão de volta. Eu senti. Eu senti. Descente aí, apocão. Eu preciso que o time traga um round pra torcida montar, velho. Vai trazer. Olha aí, ó. Ai. É o Harn. É o Harn. O Homem. Qual o tempo? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, olha o tempo. Que loucura. Esse round é impossível nós ganhar. Zero chance. Esse round aqui já não existe. A vitória já não existe. Meu Deus. O Homem. O Homem. O Homem. Caralho. Ah, ele saiu com 12 de HP. Ele voa. Olha a movimentação. Ele é um sagui. Um sagui arisco. Olha, ele matou ainda. Não, foi o outro cara. Beleza, ele morreu. Não, 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 não. Mano, esse jogo vai ficar com um dos gols de maior derrota que eu já senti, velho. Não, eu tô abaladíssimo. Não, eu tô abaladíssimo. E eu que sou o cara exa... Mano. Eu tô louco pra ouvir os donos da bala. Eu vou liberar mais um então. A pauta. Congaulês sem título? Não. Cara, que pauta é essa, cara? Programa meme da porra. Eu quero jornalismo, tigrão. Jornalismo sério? Na sequência. Acabou. Acabou. Felice! Calma, calma. Tempo. Mas o bolso tem mole. Mas é pouco. É pouco. Eu preciso de smoke. Bolts, 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 Bolts. Calma. Eles vão guardar. Eles se enrolaram. Eles se enrolaram. Eles guardaram com 5 mil. Isso aqui é coisa de maluco, velho. Parece que é a Imperial jogando contra a Imperial. Quem olhou, mamou. Quem olhou, mamou. Nossa, aí... Ai, Fênix... Beleza, o Fênix conseguiu sair. 18 segundos, 15 segundos. O Bolto pegou uma kill. Calma, calma. Meu Deus, meu Deus. Beleza, beleza. Tamo no jogo, porra. Relaxa, relaxa. Porra. Vambora, porra. Vambora, velho. Tá guarda-bomba. Não precisa ganhar 3x1. Precisa do Roberto de Ogul e da... Eu vou morrer. 4x2, vambora. O clima ficou bom de novo, velho. O clima ficou bom de novo. Olha lá. Caiu a casa. Calma. Beleza. Eles estão em choque. 19 a 18, a gente virou. Se a luz cair agora, a gente ganhou. Não, a gente vai ter de TR. Nossa. Eu não sei de mais nada. Beleza, Fênix. 2x4. Ai, meu Deus. O cameraman tirou. É 19 a 19. É tudo igual. Todo drama, velho. Todo drama. Já acharam o Botali. Ele matou o Rami. Ai, meu coração, velho. Acabou o Donos da Bala, tia, hoje. Vai ter Donos da Bala hoje? Não acabou, não. É? Hoje vai ter, mas menos três internautas. Tá. E a gente não vai mais falar sobre os Turgas. Os Turgas vão falar. Pô, vambora. Agora a gente precisa dessa vitória. Eu não tô mais de sacanagem. Beleza, falem. Não, falem. Os caras vão entrar faltando 10 segundos de novo. De novo. De novo. Caramba, velho. É dois times exatamente igual jogando, velho. O estilo, né? Ai. O Fênix até sacou a do... Alive ali. 2x4. Bolts. Caio, Bolts. E aí eles acham, Vini. 1x2. Ele vem. Ah, os caras não vão perder esse 1x2, né, velho. Olha lá. 20x19. Maestro? Com certeza. É da hora, velho. Torcer pra Imperial é da hora. Não tem como. Só quem torce entende, velho. Só quem torce entende, velho. E existe uma parada da hora em você torcer pra um time que te faz sofrer, velho. É 5x3. Calma que tá com a 4x3. Vambora. Vambora. Beleza, falem. Beleza, falem. Ó. Bota terror nele. Bota terror nele. Ele é bravo. Ele é bravo. Meu Deus. Como que o cara queima? Ele sai. Ele sai com... Ele tá vivo ainda, esse maluco, cara. 20x20. Ele não fez na boa, relaxa. 20x20. 20x20. Mano, você nem está mais consciente. Velho, como é que tem... Tem o que tem esse copo de pasta aí, velho. Caiu, botalha. A gente precisa disso daí pra ganhar, tigrão. Ai. Ó o 3x3 aí. Não, não. Mas 5x1. Olha, você já provou, Imperial. Ô, Imperial. Olhe para você. Vamos, Imperial. É agora, velho. Não vai queimar. Não é possível que não vai queimar. Não queimou. Não queimou. Caiu. Caiu o botalha. First kill não veio. Meu Deus. Caiu. Foi todo mundo. Fênix tem que pegar essa kill. Não pegou essa kill. Não tem bala na K. É 2x4. Todo drama. O Fallen consegue. Não desacredita. Não joga em a toalha. É 2x3. É Fênix e Fallen. Entramos. Entramos na fração de segundo. Ah, acabou. Fallen. Valeu. Nossa senhora. Meu Deus.